Nosso Luz Câmera Ação hoje vem falar de transformação, quando o assunto é pra melhorar o íntimo pessoal vale a pena. Ex-cantor gospel, Jota mostra resultado de cirurgia de feminização, libertador. Cantora trans também trocou de gênero e nome no RG e agora se chama ela. 16 de março de 2023 10h43 da manhã. Ex-cantor gospel, Jota mostrou o resultado da cirurgia de feminização do qual foi submetida nesta semana. Após mudar o gênero e o nome para ela e se assumir mulher trans, a artista realizou procedimentos para contorno dos ossos, recontorno da testa e intervenções no nariz, além de colocar próteses de silicone nos seios. O resultado foi mostrado nesta quinta-feira, 16, nas redes sociais, pela equipe médica que realizou a operação. Desde que assumi minha homossexualidade, em 2020, sentia que precisava mais. Me tornar uma mulher foi libertador e ver essa mudança no espelho é uma realização, comemora ela. Esta semana, Jota deu mais um importante passo no seu processo de transição. Um ano após se assumir mulher trans, ela finalmente conseguiu trocar de nome e o gênero na carteira de identidade. Jota agora se chama ela Viana de Holanda. Me liga, amor, ela, escreveu a cantora ao compartilhar a novidade nas redes sociais na última segunda-feira, 13, e mostrar o novo RG no Instagram. Jota, de 25 anos, ficou conhecida ao vencer a competição de calouros do, programa Raul Gil, quando era criança. Posteriormente, ela assinou com uma gravadora gospel e lançou alguns álbuns no segmento. Em 2014, o disco, Geração Jesus, do ano anterior, foi indicado ao Grêmio Latino. A artista assumiu publicamente ser mulher trans em abril de 2022, dois anos após deixar a carreira gospel. Recomeçar não é fácil, mas estou feliz por estar vivenciando todo esse processo. Feliz em ter tantas pessoas que me apoiam e acreditam em mim nessa nova etapa, disse ela, na ocasião. E vocês o que acharam de toda essa novidade, pois o importante é ser você acima de qualquer opinião. E nos do Luz Câmera Ação super apoia pois não somos ninguém para julgar, pois onde o seu respeito acaba o meu começa, e fala sério, ser você é o que tá valendo, melhor do que não não saber quem você é por julgamento alheio. Nosso Luz Câmera Ação fica por aqui e realmente, ela, seja bem-vinda, como pessoa, pois suas opções é só problema seu. Eu te aceito e respeito, e é isso que tá valendo, um grande beijo, e muita boa sorte.